Agora, verificamos que quando o homem tenta encontrar um soro, um médico, para dar a seu paciente para imunizá-lo contra a doença, ele primeiro o testa em uma cobaia e vê se vai funcionar. Mas Deus não fez isso. Ele nunca tomou uma cobaia, ele ou usou em si mesmo. Um bom médico que queira testar um soro, se ele não sabe se vai matar ou curar, ele próprio devia tomá-lo primeiro para verificar antes e aplicá-lo em outra pessoa. E Deus, a fim de tomar este soro, teve de se fazer carne e habitar entre nós. Um parente redentor. Amém! Deus teve que se tornar homem para que pudesse tomar o soro. E ele teve sua imunização no Jordão. Amém! Quando ele foi para o rio, ao lado de João e foi batizado. E então a inoculação veio, a toxina, caiu do céu como um dove, dizendo, Quando ele foi para o rio, ao lado de João e foi batizado. E então a imunização desceu. A toxina caiu do céu como uma pomba, dizendo, Este é o meu filho amado, em quem me compras o habitar. Ele foi inoculado. E imediatamente após a inoculação veio, o teste veio. Amém! E todo homem, assim que você receber o Espírito Santo e ficar imunizado, Ele foi imunizado. E imediatamente após a imunização vir, o teste veio. E todo homem, assim que você receber o Espírito Santo e ficar imunizado, Todo demônio do inferno vai se voltar contra você. Até mesmo sua própria família às vezes irá rejeitá-lo. Seu marido, sua esposa, seu pastor, você é expulso da igreja, Você é zombado, ridicularizado. É o teste! Amém!